Em Sertãozinho está em fase final o processo de instalação de câmeras de segurança em ruas do centro da cidade. A iniciativa é uma contemplação de verba federal, já é vista com bons olhos pela população e pelo comércio. Ao todo, 14 câmeras vão monitorar todas as ruas do centro de Sertãozinho. O objetivo é diminuir a incidência de crimes e aumentar a sensação de segurança de comerciantes e consumidores. A ideia foi bem aceita pelos sertanezinos. Muito bom, protege as pessoas, a cidade e é muito bom mesmo. Eu acho que foi uma ideia genial dos gestores aqui para a nossa segurança. Eu acho muito bom isso aí, tem em todos os lugares. Para Sertãozinho isso é muito importante, porque aqui está tendo muito assalto, roubo, né? Eu acho que isso é bom. As câmeras começaram a ser instaladas em vários pontos do centro. Faltam apenas duas que, após instaladas, vão proporcionar 100% de cobertura na região central. A guarda municipal vai contar com a central de monitoramento e toda a ocorrência na área central, o tempo resposta da guarda municipal vai diminuir em torno de quase 100%. A previsão do projeto é complementar a área central com apenas algumas câmeras que faltam e expandir para os bairros, principalmente nas praças do nosso município. E se os moradores comemoram, o mesmo vale para os comerciantes que já pediam há tempos as câmeras de segurança. Agora a expectativa é que os crimes aconteçam cada vez menos nas áreas de cobertura. Eles necessitam de uma segurança e as câmeras provocam um bem-estar, dão uma sensação de segurança. O comércio com certeza flui melhor por conta dessa tecnologia que é necessária na cidade. O trabalho está no início e a expectativa é que com o tempo se expanda para outros bairros de Sertãozinho. O Corregedor de Segurança Pública da cidade garante que as câmeras vão agregar e muito em segurança para o município. As câmeras de monitoramento funcionam como um olhar 24 horas da guarda naquele setor. A corporação vai contar com dois homens constantemente na central de monitoramento que farão a visualização desses pontos. E qualquer incidência de crime, a guarda municipal vai agir imediatamente. O advogado especialista na área criminal explica que essa tecnologia já existente em outras cidades, como Ribeirão Preto, inibe ações criminosas. O criminoso hoje em dia quer facilidade. Ele não quer ser pego, até porque hoje a justiça está dificultando muito a liberação dele. Eles vão procurar um lugar afastado, um lugar escuro. Onde tem essas câmeras de vigilância, onde tem bastante policial, eles não vão cometer. E ele vai além. Explica que no futuro até mesmo as câmeras de segurança das casas poderiam ser integradas ao sistema que será monitorado pela guarda municipal. Ao menos este seria o caminho que poderia sufocar a criminalidade. E a tendência é a prefeitura, os estados fazerem uma parceria com o setor privado. E consequentemente, as câmeras das residências levarem a imagem para uma guarda municipal ou a polícia municipal, a polícia militar. E com isso, inibir maior criminalidade, conseguirem encontrar um carro furtado ou até um foragido da polícia. Davi Florin, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Sobre esse assunto, agora ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís? Pusse, a sensação de segurança aumenta realmente a partir desse monitoramento e da tecnologia. Sobre esse assunto, agora eu vou conversar com o capitão Henrique Carvalho, da Polícia Militar. Capitão, qual que é a importância desse projeto na cidade de Sertãozinho, que se assemelha muito com os olhos de águia que já acontecem aqui em Ribeirão? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Pusse. Boa tarde aos telespectadores do Sistema Clube de Televisão. A importância é que nós tenhamos realmente aumentado essa sensação de segurança. Nós temos aqui no centro de Ribeirão Preto 24 câmeras, que é como se nós tivéssemos mais 24 viaturas. O uso da tecnologia, ela potencializa o policiamento aqui na área central de Ribeirão Preto, fazendo com que nós tenhamos, ao final do ano de 2016, nós tivemos o menor número de furtos e furtos de veículos. desde o ano de 2001, bem como o menor número de roubo de veículos desde o ano de 2008. Então, são números do município de 666 mil habitantes, que permitem a gente afirmar que o olho de águia, o que é a tecnologia unida com o policiamento direcionado de forma adequada, faz com que nós tenhamos números excelentes no aspecto de segurança pública. Ela é mais uma ferramenta que potencializa a segurança para a comunidade. Seria interessante, então, também levar esse projeto para outras áreas da cidade, para os bairros. Não há dúvida que ele é extremamente eficiente. Além disso, nós temos a importância que os próprios comerciantes, todos aqueles que puderem, investirem em tecnologia, com sistemas de monitoramento para os seus próprios comércios, que eles possam fazer para que nós possamos fazer a identificação de possíveis infratores da lei. Só que o diferencial do olho de águia é que ele evita o crime no momento onde ele pode vir a acontecer. O policial, vários crimes aconteceram no momento que os infratores da lei, em especial nos crimes de furto, na madrugada, eles estavam tentando adentrar aos estabelecimentos comerciais. Eles foram flagrados no momento em que eles estavam cometendo essa ação. Além disso, o sistema é muito importante, que ele tenha uma gravação, e essa gravação permite com que o infrator da lei seja condenado junto ao Poder Judiciário. Porque essas imagens servem como prova junto ao Poder Judiciário. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre as irregularidades que foram apontadas no projeto dos terminais de ônibus aqui de Ribeirão, que vem prejudicando os usuários. O assunto foi parar na Câmara dos Vereadores e também foi levado ao Ministério Público. Posse. Até já, Thaís.